Alguém se sente eu sou Vem morrer com a dor agora meu Vamos lá, vamos lá, se lhe é Valeu, se lhe é o pateco, não é Isso lá, vamos lá Assumir, se lhe é o pateco, não é Valeu, se lhe é o pateco, não é Valeu, se lhe é o pateco, não é Isso lá, vamos lá Sua vida campeã, não é de si, pode cantar E é o pateco, não é E é o pateco, não é Sónguei si E é o pateco, não é Então, vamos lá Eu nunca vou morrer Eu vou rolar Pelo ROI E aí E aí Se eu morrer Se eu morrer Eu nunca vou morrer O que é isso? Dê-lo por se lámcia, ue por aqui ebeitra!? L Dios ame a rai eobia! Dê-lo por A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL